A música e as danças, o que mais? Para! Gente, veja bem. A casa é dele. Ele mora ali. Ele ouve a música e as danças. Espera aí. Ele estranhou. Espera aí. Hoje, música, dança, churrasco. Espera aí. Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo. Então ele vai, reúne todo mundo, ele chega perto de casa. O que ele faz? Ele chama um sérgio. Ele chama um sérgio. O que acontece quando ele chama um sérgio? Ele perguntou o que era aquilo. Aí, ele não tinha que perguntar o que era aquilo. Se ele morar lá, o que ele faz? O que você vai perguntar? Vai, vai. Aí entra, né? O seu irmão voltou e o teu pai matou o bezerro cevado, porque um recebeu são e salvo. Acho que ele nem se preocupou tanto com o bezerro, mas acho que foi pelo fato de o irmão ter voltado são e salvo. O que ele responde agora? Mas ele se indignou e não queria entrar. Para. Ele se indignou. O que é indignar? O. Orquízo. Orquízo. Orquízo significa desejo intenso de vingança. A indignação dele dentro do grego. Ele estava com vontade de fazer o quê? Matar o irmão. Qual era o desejo dos fariseus nessa aula com Jesus? Era fazer o quê? O que é que ficou? O que é que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?